Taís Travensole, vamos tratar daquele assunto, vamos mostrar pra você de casa, você que acompanha o Balanço Geral, aquela imagem revoltante. E o que tem por trás de tudo isso? Essa aí, ó. Dois estudantes agredidos sem motivo nenhum. Dois estudantes traumatizados, que agora não conseguem sair de casa, não tem coragem pra ir pra escola, não tem ânimo, tem medo de sair de casa. As imagens são revoltantes porque os dois foram atacados pelas costas. A covardia, a maior covardia, do nada, enquanto caminhavam na calçada. E as cenas de violência gratuita deixaram a população do Capão Raso, aqui em Curitiba, com muito, mas muito medo. Esse homem já teria agido assim outra vez, numa outra ocasião. Já teria, inclusive, ido até a delegacia, já teria assinado um termo circunstanciado e liberado. A Thaís Travessoli vai trazer toda essa história a partir de agora, contando pra gente do jeito que só a equipe do IBGE sabe contar. Thaís, é com você. Ô Jason, a pergunta é, por quê? Por que que esse homem fez isso? Por que que ele aparece do nada, por trás ainda, né? Pegue esses dois de surpresa e agride dessa maneira esses dois jovens. Dois jovens estudiosos, muito tranquilos, que moram aqui na região do Capão Raso, em Curitiba. Eles tinham acabado de sair de um colégio, que fica mais ou menos umas duas quadras daqui onde nós estamos. Inclusive, tem uma outra escola estadual, que é uma escola municipal, melhor, que tá aqui na esquina também. Eles tinham acabado de atravessar a rua, passaram exatamente por aqui, quando de repente esse homem aparece e aí começa a agredir esses dois irmãos. Eles estão muito assustados, Jason, mas conversaram com a equipe do Balanço Geral, exatamente até pra alertar quem tá assistindo e principalmente quem mora aqui na região. Eu conversei pela manhã com esses irmãos e com a mãe também, e claro, a gente tá em busca de informações pra saber quem é esse homem e por que ele agiu desse jeito. Veja na reportagem. Os irmãos Eric e Elisângela voltam do colégio tranquilos. Agora repare nesse rapaz que vem logo atrás. As agressões começam. Pergunto aos irmãos se eles conhecem o agressor. Você conhece esse homem? Já viu esse homem antes? Não, nunca na minha vida cheguei a encontrar com esse homem, nem pelo bairro. Nunca vi ele na minha vida. Só vi na vez que ele bateu no meu irmão. Os irmãos são estudantes do terceiro ano do ensino médio, num colégio que fica a duas quadras daqui. Nós estamos no bairro Capão Razo, em Curitiba. Os irmãos vão pro colégio e voltam pra casa sempre a pé, numa caminhada de mais ou menos uns 10 minutos. No dia, eles passavam exatamente por aqui, quando do nada apareceu esse homem. Na hora, eles só tentaram se proteger. A gente estava andando conversando ao normal, conversando sobre o que estava acontecendo no dia, e a gente não chegou a ouvir nenhum passo, nada, nada que acabou acontecendo. Aí eu só consegui ver pouca coisa. Logo em seguida, depois dos chutes, o soco ou até a cotovelada que ele estava me dando, eu só vi ele correndo atrás da minha irmã e nessa hora que eu saí do choque. Porque naquela hora, eu estava tanto em choque que eu não falei nada, não gritei, eu só acabei me tentando raciocinar na hora. Em momento algum, ele errou os golpes que ele tinha pra acertar. Ele estava acertando a minha nuca sem parar. Parecia que ele queria me deixar inconsciente, ou sei lá, não sei os motivos. Eu só sei que ele começou a acertar a minha nuca, e na hora que eu caí no chão, ele começou a me dar chutes. Eu não entendendo o que estava acontecendo, eu só fui derrubado no chão, e a minha irmã ficou em estado de choque tanto quanto eu. Ela ficou parada e sem reação. Daí, nessa que ela recebeu o soco, ela foi um pouquinho mais pra frente e correu pra dentro da padaria pedindo socorro. Foi desesperador, assim, ele correndo atrás de mim. Eu só senti o soco, assim, eu não sei se foi por causa da adrenalina, mas na hora eu não senti dor. Mas eu só estava gritando e chorando, e eu senti que ele socou, assim. Daí, até a mulher lá da panificadora falou pra mim me acalmar. E quando eu consegui respirar, eu senti a dor do soco, assim. E eu fiquei até zonza, assim, por causa da dor. E eu simplesmente não sabia o que fazer. A mãe estava na UPA com a bisavó dos jovens, e voltou pra casa correndo, assim que recebeu uma ligação da filha, chorando. A ligação dela foi desesperadora pra mim. Mãe, alguém me bateu, bateu em mim, bateu no Eric. E eu, como assim, né, em reação? A gente não, né? Ela, mãe, não sei, apareceu noido e que simplesmente bateu na gente do nada, a gente não fez nada. Aí, o meu desespero foi maior, né? Porque ela chorando bastante no telefone, tudo. Os irmãos foram levados pro hospital, tomaram medicamentos e o Eric fez uma tomografia. Depois, junto com a mãe, eles vieram aqui na delegacia pra registrar boletim de ocorrência. A família foi informada que durante a manhã, esse mesmo homem já havia sido preso por agredir outras pessoas. No boletim de ocorrência, o relato é de que o homem foi liberado por se tratar de termos circunstanciado. Com a informação dessas novas agressões, o caso foi repassado ao patrulhamento ostensivo, polícia militar e guarda municipal. Na região, o caso ganhou repercussão. Os irmãos foram agredidos perto do colégio onde estudam e na esquina dessa escola municipal, onde estudam os alunos mais novos. O que mais me preocupou, sabe, é que a menina, na hora que ela começou a correr, ela cruzou a rua, ela podia ter sido atropelada. Porque aqui é um fluxo grande de veículos, sabe. Então, isso aí poderia ter se transformado em uma tragédia, se fosse um veículo passando no momento, sabe. Segundo o presidente do Consegue do bairro, os moradores estão em alerta. Nós estamos bastante apreensivos, a comunidade está assustada com a violência. Os pais preocupados com a situação que ocorreu. Eles gostariam de que mandassem seus filhos para a escola e de lá retornassem com segurança, sem a preocupação de serem agredidos, assaltados e acontecesse coisa pior. Os irmãos não estão mais indo para o colégio. Tentam se recuperar das marcas, as físicas e, principalmente, as emocionais. Desde aquele dia eu já não estou indo para o colégio, porque, sinceramente, eu estou até com um pouco de medo de sair na rua. Eu só consigo dormir com a lanterna do celular ligada, eu tenho medo de ficar no escuro e ele aparecer do nada. Eu olho para o meu irmão, eu fecho os olhos, eu só consigo lembrar disso. Só dele apanhando. É de cortar o coração, né? O relato dessa irmã. Imagina o susto dela. Saiu do colégio, vê o irmão apanhando desse jeito e perceba na imagem que ela fica realmente paralisada e depois tenta correr. E aí eu quero chamar a atenção de quem está assistindo, Jasson, porque essa é uma rua bastante movimentada. Eu vou pedir para o Otto mostrar para a gente. É a rua Freiteófilo, Caponraso, Curitiba. Tem vários carros estacionados aqui. Tem papelaria, tem barbearia, tem panificadora. Aí tem a escola municipal, que fica aqui na esquina também. E o colégio, que é estadual, né? Aqueles estudos já no terceiro ano do ensino médio. E o colégio fica aqui atrás, inclusive. Dá mais ou menos umas duas quadras daqui onde nós estamos. Então eles tinham acabado de sair do colégio. Por que eu pedi para o Otto mostrar a rua aqui para a gente? Porque tem bastante movimento. E nessa imagem, a moça vai atravessar correndo. Ela viu a situação com o irmão dela. Ela dá uma chamada de atenção nesse homem. Ela fala ei, ei. E mesmo assim ele continua. Então ele vai para cima dela. Nesse momento, perceba que o irmão dela vai tentar proteger a irmã. Deixa ali a mochila jogada no chão. Ele também estava com um quadro que ele ganhou aqui de uma pessoa no colégio. E mesmo assim, ele larga tudo no chão para tentar proteger ela. Ela se colocou em risco, atravessando a rua, para pedir socorro na panificadora que fica aqui perto. Desesperada, chorando bastante. Ou seja, Jasson, nós poderíamos estar falando aqui de algo ainda mais grave. Já pensou se passa um carro nesse momento? Porque tem um fluxo grande de veículos aqui. Meio dia, horário de saída de alunos da escola. Tem carro passando aqui nesse momento. Imagine ela fazendo esse movimento de pedir socorro. E de repente vem um carro, um caminhão, enfim, qualquer outro veículo e atropela essa moça. Jasson, o boletim foi feito na central de flagrantes que fica aqui na região do Caponraso. Inicialmente, foi onde nós mostramos nessa reportagem. Mas a investigação agora está com o oitavo distrito policial. Que agora ali é só central de flagrantes. E o oitavo está atendendo em outro endereço. Que inclusive é aqui perto também. Nós ainda não tivemos respostas da polícia civil. Estamos tentando mais informações, mas o que está no boletim de ocorrência e que foi confirmado por investigadores para essa família é que esse homem já havia sido preso de manhã e foi liberado. Por isso que está todo mundo com medo. Agora então é o seguinte, eu pergunto para a doutora Márcia. Doutora Márcia, se ele assinou um termo circunstanciado, ou seja, não sabemos se é a mesma pessoa, mas imagina-se que seja, porque a situação é parecida. Uma pessoa que teria agido dessa mesma forma antes de atacar esses estudantes, teria agido da mesma forma numa outra situação contra outra pessoa e um termo circunstanciado chegou a ser assinado. Se chegou a ser assinado um termo circunstanciado, a polícia sabe quem é, tem a identidade dessa pessoa, não é doutora Márcia? E aí por que a polícia não vai até lá? A polícia vai intimá-lo, porque nós temos outro termo circunstanciado. Por quê? Porque esse boletim de ocorrência, lesão corporal, a princípio gera um termo circunstanciado. Mas minha preocupação é maior do que até a própria intervenção da polícia, é claro, necessária, mas se essa pessoa tem algum problema de saúde mental que faz com que ele ataque pessoas, é de forma imediata que ele tem que ser submetido a um tratamento. Se esse tratamento é medicamentoso, ambulatorial, sem internamento, é uma situação que a medicina deve resolver. Mas essa pessoa não pode ser mantida em convívio com outras pessoas, sem estar sendo atendida, porque agora foi uma agressão, na outra também uma agressão, e se ele evolui disso, né? A primeira coisa que eu pensei quando vi essa imagem, se ele tivesse uma pedra na mão ou uma faca na mão, nós podíamos estar falando de outro tipo de situação, né? Tá certo, Thaís, agora é o seguinte, né? Se alguém viu, conhece, eu não sei se você chegou a falar com os vizinhos, moradores, se alguém tem uma pista de quem seja essa pessoa, enfim, também, né? É importante agora a polícia, então, ir até essa pessoa, intimá-lo e saber o que está acontecendo, doutora. Não pode, não pode continuar com o mesmo com as pessoas. Sendo a mesma pessoa, a identificação já dela, mas o importante também, se outras pessoas sofreram agressões por parte dela, agora a reconhecem, que também vão à polícia para acrescer nesse mesmo procedimento, né? Thaís Travesoli, obrigado pelas informações, pela reportagem. Vamos ver, né? Eu acho que nós teremos aí novos capítulos dessa história, com certeza, aqui no Balanço Geral. Vou falar agora com o Tiago Silva, porque a polícia identificou...